Olá pessoal, eu sou o Frei Inácio Santos, sou da Fraternidade São Francisco de Assis, daqui de Jaci. Nós temos aqui em Jaci um projeto, o projeto das abelhas sem ferrão. E nesse projeto, a função dele é estar tirando esse mel para estar ajudando, vendendo mel para estar ajudando a própria instituição. E o mel da Jaci, ele tem muitas proteínas, ele serve para bronquite, gripe, tantas outras doenças também que vêm aparecendo aí, que é um mel que está em estudo e que vem apresentando muitos recursos. Temos também um canal lá no Youtube, o nome do canal é Frei Inácio Santos, se inscreva no nosso canal e estará ajudando o nosso trabalho. Um grande abraço a todos e fique com Deus. Um grande abraço a todos e se inscreva no nosso canal.